Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Ark e galera, bem-vindos de volta a Europa Aniversários 4, jogando aqui com a França E galera, eu tenho algumas ideias aqui, vamos lá, deixa eu começar a fazer algumas coisas aqui Deixa eu começar, eu posso remover o seu? Na verdade eu posso, tem mais 4% ali pra eu remover alguma coisa Tem algum lugar que ele não fica negativo, por favor E fica, e fica, e fica, aparentemente todo lugar ele fica negativo Yep, todo lugar ele fica negativo Fala sério Que azar Tá, então vamos num lugar que ele fica mais negativo possível, ok, perfeito Claro, também eu vou remover algumas províncias Acho que eu não consigo remover daqui, né, ok Whatever, daqui talvez eu consiga, consigo Perfeito, e daqui também, perfeito, ok Vou ficar um pouco bravo, mas whatever Só tem uma província ali, só uma província, perfeito Na verdade eu consigo dar grana pro clero, maravilhoso E o outro são os burgueses, os burgueses eu terei problemas Terei problemas bem pesados com os burgueses Tem alguma província que ele não fica, essa aqui E talvez depois dessa aqui, ok Caramba, eu vou, eu vou, eu não vou fazer grana Ok, eu vou ter que enfrentar algumas rebeliões aqui Você, 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 você Tem que enfrentar várias rebeliões Whatever Whatever Você deve estar se perguntando Waka, por que você está fazendo isso? Eu preciso desfazer alguns estados, galera Daqui a pouco, tá Estou meio que me preparando pelo que há por vir aqui Ok, vários cores terminaram Ainda falta um pouquinho, né Falta um core ali que é maior que os outros Ah, isso aqui já foi Vou declarar guerra de novo em você Ah, Knights, Bohemia enrolando De novo, mesma coisa Bora agora, venha pra cá Bom, é Quer saber? Eu vou entregar alguns territórios da Bohemia pra Hungria Sério Vou começar a diminuir eles Yep Definitivamente nós vamos fazer isso Antes de mais nada Deixa eu só ver onde estão meus barcos Você está aqui em cima, ok Você vem pra cá Não é possível Esse cara se mova pra cá Pra gente posicionar e atacar a Bohemia E ainda vai ter Knights depois Whatever É isso Ok French, Brasil Deixa eu ver quem que eu vou colocar aqui, galera Um segundo Ok Farei uma homenagem Num cara que sempre ajuda muito O canal Que é o Sr. Guilherme, tá Então, é isso Pum, pronto A coluna do Brasil é do Sr. Guilherme Guilherme Tamo junto, meu querido Ah, perfeito Vamos lá Ah, esses rebeldes Essa rebelião aqui vai me dar problema O que que foi essa rebelião? O que que foi aquela rebelião? Where is the rebellion? Cadê? Isso Só tem a Áustria Ah, os nobres de um do Wolf Ok Perfeito Tá convertendo coisas aqui Maravilhoso Inclusive, deixa eu fazer todos os estados possíveis Aqui, aqui um estado Isso aqui ainda não dá pra transformar estado Você dá Não precisa ser transformado sem core I think Aqui também, por favor Talvez Nem todos os lugares aqui Necessariamente eu preciso Highland Tem um lugar que é inglês Aqui, mano Esse lugar seria Interessante Por que que eu não consigo? Mano Eu tô transformando isso em core agora É por isso? Ah, não Na verdade você já é Perfeito Vamos transformar isso em core E é isso Posicionar os soldados aqui E a gente vai atacar esses caras de novo Não vou transformar isso aqui Tudo em core, não E eu preciso de pontos diplomáticos também Porque eu estou em mente aqui Ah, galera Além disso Eu tinha dado uma olhada aqui Eu consigo Fazer treta no War Aqui na Transoxiana Pra pedir mais territórios Da Great Yorda Aqui, tá? Então Esse território aqui agora É da Great Yorda É isso Maravilhoso E os outros derps Infelizmente eles não aceitam Mas vai tudo bem Tudo bem A gente vai Daqui a pouco Declarar a guerra Nos outros derps E De uma De uma forma Ou de outra Ele vai querer Vai ter que aceitar Nossas exigências Influência Isso aqui Isso aqui Isso aqui Isso aqui Eu realmente quero declarar a guerra Realmente em você Ah, além disso, galera Eu descobri que Seria uma ótima Colocar a Alsace Aqui Como What is it? Como eleitor, tá? Eu já sou aliado Já tô garantindo Já tô influenciando Tudo mais Então Faria muito sentido Colocar eles como eleitores Aqui Perfeito Não resolve Nosso problema Mas Praticamente resolvido Sério Alsace Que você quase Não vota em mim Não Ficou ruim Isso aqui Não é legal Da sua parte Alsace What the fuck Força 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 Religions Unity Pro Relations Tá no máximo Etc Não gosto muito Da minha expansão agressiva Mas é isso Uau Inesperado Minha reputação diplomática É bem alta Ok Aquele cara ali Tá posicionado Vamos buscar A resistência Desses casos aqui Você é aliado De Roland Ainda não Então aquele cara ali Não serve Você já vai pra cá Ok Deixa eu ver se tem Alguém aqui Com bastante Pode ser você Perfeito 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 É isso Possibilidade Ou Armour Tradition Armour Tradition Iris Depois eu continuo Tirando esses caras Por enquanto Não olha Pera Todo up Isso quer Pode declarar guerra Em mim Você pode Não Ah Ele declarou Guerra na Rússia Ah Interesting 18 Rússia Tá em Tec 15 Militar Uau Eu quase Dei um Esclique Aqui Rush Rush E é isso Particularice Onde Albenga Lá embaixo Good God Não tem Nada ali perto Não Seria muito ruim Não 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 Eu quero Eu preciso de um líder Terrível Meu Deus Não Você consegue What the fuck Ah eu perdi Armour Tradition É verdade Eu tinha perdido Armour Tradition Tinha esquecido disso Galera Sorry Deixa eu declarar Essa guerra aqui Whatever Isso Isso Vou reduzir isso Vou reduzir isso aqui Dar um boost aqui É isso Um monte de gente Deve me odiar nesse momento Transportar esses caras De Essex Pra cá Esses caras Provavelmente entraram na guerra Não entraram É não entraram Ok Você não é aliado mais da Inglaterra? Não Ele acabou de quebrar Aliança Ele acabou de quebrar Aliança E Friesland Aparentemente Também acabou de quebrar Aliança Com eles Foi exatamente isso Ok Ah Deixa eu colocar mais um líder Aqui Perfeito Cara Onde estão meus líderes? Você vem pra Praga Deixa eu colocar meus caras Pra fazer Essex Acho que É melhor Chexilien Separatists Separatists Everywhere Deixa eu criar Alguns barcos Aqui vai De transporte Eu quero Dez transportes Um Dois Três Quatro Pronto É isso Deixa eu fazer uma coisa Aqui Vem pra cá No carpet siege Aqui de uma vez por todas Aqui 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 É isso Tchau Agora sim Tu Tu Você Eu quero Dois caras Não Deixa assim Mesmo Ok Estou bloqueando Isso aqui E Bloqueia aqui Pra mim Castelo inútil Só essa Eu ia bloquear Ok Garry Tá Fazendo Zueirinha Posso declarar Guerra em Brabant Na verdade Não Eu posso Garry Come on Se aliado Da silécia É Demitivamente Eu vou declarar Guerra em você Porque eu vou Conseguir Eu vou Conseguir Dar Enforço Religion Em Girl Não Na verdade Em Brabant E na Silécia Ok Eu estou Com muita Vontade Entregar Territórios Pra Entregar Territórios Pra Hungria De verdade Eu não Não sei Se vale A pena Por causa Da expansão Agressiva Basicamente Fazer Phoenix Sension Nesse Cara Vai Me Custar Bem Caro Bem Caro Seja Que Já Acabou Para Toda O restante Da Seja Acabar Perfeito Pra Cá Ei Você Mas eu não consigo Fazer Enforça Religion Certo Yep Talvez Se eu Declarar Guerra Diretamente Nele Eu Consiga Paz Branco Talvez War Reparations 28 Power E Grana É Muito Caro Talvez Assim Se eu Vai Com Paz Até Quando 10 Anos Uau Sério 10 Anos Se eu Diminuir Isso Aqui 10 Anos Também Se eu Tirar War Reparations Menos 644 642 5 Anos Assim 5 Anos De paz Vou Poder Declarar Guerra Diretamente Em Você Eu Acho Que Eu Gosto Dessa Ideia Tchau Agora Só existe Um Problema Para Que Eu Consiga Fazer Paz Com Phoenix Ancient Contra Inglaterra Eu Terei Que 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 Tirar Todos Os Caras Da Guerra Tem Tem Algum Outro Lugar Inglaterra Que Eu Não Tô Vendo Que Eu Deveria Pegar Não Né Isso Aqui É Phoenix Ele Não Aceita Tem Exército Tudo Mais Então Vai Ser Meio Chato Mas Whatever Whatever Vem Pra cá Exércitos Thank you Thank you Thank you Primeira Coisa Que A gente Vai Fazer É Lá Tirar Knights Da Guerra Toyo Tá Me Insultando Boa Toyo É E Você Roland Eu Sinceramente Não Quero Nada De Você Isso Aqui E Pronto É Isso É Isso Corre Paranixas Talvez Pronto Tchau Thank you Cuidar com esses caras aqui Maravilhoso Na verdade Eu quero que vocês Simplesmente venham Pra cá Você tá na guerra Não tá? É Valdito Knights Cara Eu praticamente Fiz Eu praticamente Fiz Seed Em todos Os lugares Possíveis Desse Cara Menos Aqui Quer saber? Peraí que A gente Já vai Ver Isso Peraí Pra cá Hein? Grana? Que Isso Não Uau 44 Regimentos Aqui 44 Not Good Fala Sério Acabei de mover Meus Meus Barcos Lá Pra Baixo Por que? Por que Por que? Por que Você faz isso? Talvez Assim Castela Vem andar Supportive Por favor Castela Supportive Quem sabe Ele se une Com aquele exército Se uniu? Boa É isso O que? Ok O que? Esses barcos Eu já nem encontro Mais Thank you Castela Venha pra cá Por favor Come on Boa Ok É isso Cuidado Isso aqui Pra mim Uou Boa 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 O que? Que é isso aqui? René Descartes Friends Matemáticas Scientists Philosophers Etc É um monte De coisa boa É isso Maravilhoso O que é isso? Sim de absolutismo Manpower Legitimidade Prestígio Etc Dessa vez Pode ser o Manpower Ficar no meu limite Do Manpower É isso Isso não é legal Ah Se eu estava quase lá Mano Você consegue Fala sério Isso aqui Isso aqui Isso aqui Pra ir mais rápido Cadê meus navios? Estão aqui Isso aqui Pra ir mais rápido Tem como eu quebrar Isso aqui Ah Quero dar assalto Cara Eu vou pegar Eu vou pegar esse território Aqui de knights É muito chato Isso aqui Meu Deus do céu Não Não vou Eu não vou Mas eu deveria Qual território Que falta Eu dar Sei lá Acho Só falta tirar knights Da guerra mesmo Porque isso aqui É um forte Então está valendo Muito ponto Mas não caia Orega Está tendo Conflitos internos Aparentemente A gente está tendo Rebeliões aqui Normalmente Ele caiu Tem que Eu Venho pra cá Eu queria ter que lidar Com isso aqui Deixa eu Talvez eu queira Rhodes Para não ter que lidar Com você Não Quer saber Vou deixar você Exposar os outros Derps Ali Tira isso aqui Tudo Grana E War reparations Basicamente isso Force religion Talvez Isso aqui Force religion Ok Isso é melhor Vou lidar com isso aqui Primeiro Você não tem Heavy ships Não Não tem Alguém não é Revolvado mais Pra mim A Rússia Acho que é Exatamente a Rússia Certo Yep Exatamente a Rússia E tirou o embargo Da Rússia Ei Rússia Cadê Revolvado mais Ok É legal Obrigado Pedi um heavy ship Fala sério Pedi dois heavy ships Au Na verdade eu quero que você venha pra cá Pronto É isso Obrigado Você não precisa ficar junto mais Castelo Inclusive você Acho que eu me esqueço Depois vai pra Seed mode É isso Tchau E Você Inglaterra Pronto Yeah Yeah baby Fonexation Eu demando É isso Fonexation Grana Desiste dos seus cores em mim É isso 100% Fonexation Tchau Pum Tchau Inglaterra Deixe de existir Yeah baby Deixa eu transformar essas cores em core Essas coisas aqui eu não quero Fazer cor Não Não quero gastar pontos Em 27 Cara eu não olhei minha expansão agressiva Escrevi esse pequeno detalhe Ah Ninguém se importou Ok Ninguém se importa Não sei se é um rendimento meu seguro isso aqui não Bom eu estou com não uprise né É então não tem problema Alguma coisa aqui que eu não coloquei Nas trade Tá tudo certo Nas trade companies Grana Perfeito Yeah Licência de iniciativa Golden Era I don't know Eficiência de iniciativa Bromagical Great Yard Maybe pode ser Vai ser uma queen aqui Boa 445 Uau Top Você venha Pra cá Filho da arco ali Eu preciso fazer isso aqui Score E daí Vem a parte Final Do meu plano Pra não ficar o HRE Galera Vocês vão ver como vai funcionar Galera É o seguinte Uou 0.1 só Uai 4 free cities 10 heréticos Obviamente Por algum motivo É Galera É o seguinte Eu vou Encerrar Esse episódio Se não me engano Eu tinha rebeliões Em mais algum lugar Não tinha Na verdade Não Ok Eu vou Encerrar Esse episódio Como sempre Foi muito mais Do que um prazer Ter vocês Comigo No próximo episódio Eu juro Começa A fase final Do nosso plano Aqui Vai ser Bacana Vai ser divertido Pelo menos Pra mim Escreva aí nos comentários Galera O que vocês estão achando Dessa campanha Pra mim Tá sendo bem divertida De verdade Se você tem Alguma sugestão Alguma dúvida Do que eu fiz aqui Pode escrever aí nos comentários Vai ser um prazer Conseguir esclarecer Essas coisas Pra vocês Tudo bem Meu nome é Waka Mais que um prazer Ter vocês comigo Aquele abraço E até mais Tchau Tchau